O Jornal da Cultura exibiu na última terça-feira uma reportagem mostrando uma informação do site Repórter Brasil que revelou o uso de ouro ilegal da Amazônia por grandes companhias de tecnologia. Para o produto chegar até as chamadas Big Techs, outras empresas participam do circuito. Uma delas é a D-Gold, DTVM, que segundo a reportagem, compra ouro de procedência ilegal. Em nota, a empresa disse que não foi procurada pelo Repórter Brasil, que não comercializa o metal vindo de terras indígenas, como também não faz comércio com a refinaria Marçã, que vende o produto para o mercado internacional. E que todo o processo é feito com nota fiscal, obedecendo a regulamentação nacional. Já o Repórter Brasil informou que procurou insistentemente a D-Gold, DTVM, e que tem e-mail de representantes da Marçã, dizendo que 36% do ouro refinado vinha da empresa em 2021.